o rei ae meninas e meninas no meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou gêmeo estou trazendo mais uma gameplay de arc survival evolved consegui falar rápido demais para quem não conhece não já falei isso eu estou de vastetosaurus rex é essa belezinha aqui ó caraca esse bicho antigamente tinha dor de coluna do caramba velho como é que o bicho ficam os joga essa dele acho que é dele olha que louco velho a quem não assistiu opa tem um domínio ali galera aqui não assiste o vídeo e tá pega com dois fora fora eita cai fora doido vim brigar aqui é espita minha história e tá pega eu outro também achei que é um pescoço que eu velho olha isso não é mesmo lá para baixo tem que focar em um velho e aí tá pega e aí eu perdi aqui me perdi também nada eu derrubei um derrubei um derrubei um pronto sobe aqui de novo cuidado cuidado rexão cuidado olá 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 consegui de a volta aqui mano ele outro lá tá igual um bobão parado mano e tá tá igual um bobão não velho o que tá não para respeito aqui o alfazão aqui é eu rapaz já fora já fora caraca o alfazão caiu também com um só ficou um velho estamos na cabo agora e aí tá pegando a estamina para quem não vai atacar né o seu formiguinho quer brigar comigo o que vocês querem fora sua formiguinha eita morreu uma bocada só venha sem donos venha não tem espaço para mais de um rex que não só é um só fora com aí ó porra meia ele viu que eu acabei a com a família dele toda correu correu pega idoso pega idoso tem novo corre não corre não parceiro volta aqui ah mano estamos rumo a 2k velho é isso mesmo dois mil inscritos então arrebenta o dedo like se inscreve no canal você que não foi inscrito aí galera para dar uma força pra gente eita resulta ficar aí paradão é pra ficar aí paradão é parceiro tá com medo de que o seu molenga venha cá e olha como já molizam esse aqui é doido eita e não rapá que é isso aqui vei e o chique que é isso aí doido e o bichinho valente velho é desse donos bora vem cá filho vai ficar rodeando aí é a carro de ano é tá com medo de que rapaz vem a casa de comum e então um cornozinho ali mano olha aquilo velho caraca velho olha isso mano toma toma eita velho caraca galera eu gostei desse unicórnio olha isso mano que louco esse unicórnio eu não vou atrás dele ficar não consigo vou trazer esse unicórnio e esse rex tá com medo mano esse domingo aqui é medo caramba caramba eita mano olha chegou lá um louco aqui agora e caiu agora ele ferrou com a ele e toma caiu toma caraca caramba eita e aí da e aí 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 cara tá maluco uma sua véi eu vou ver com esse o seu bicho aqui com o cinto para ver como é que dá aqui o governo está treto aqui como é que sai se ele se de matar aqui tá forte mesmo véi e olha isso mano vai que está forte demais mano eu cheguei de luz isso é um deles planos aí olha isso o tanto velho chacumbando correu ali já que é guerreiro cadê o outro ninguém vai fazer aqui não vem cá para você ver caraca combustão corre na velocidade da água caiu aí o que é que ele é assim eu vou cair fora daquela hora e lá para cima chega lá em cima eu volto com vocês galera beleza a irmã de subir aqui galera aí ó tudo onde eu tava dando subir naquela hora e não tava conseguindo por causa daqueles indôminos rédeos feios mas vamos dar com a situação ser armada aqui e aí a não aí é sacanagem já vai fazer vocês velho a e tá com o que isso vai de uma pá de grito mano que cê é louco bicho e aí o bom é é ficar não sei eita aí tô preso mano e também agora derrubou caraca mano e ele fosse esse bicho vem por aqui para fora o cara como tamanho desse bicho muito grande o mesmo gritar caraca pressão minha caiu não sou bicho feito chamei tudo ficando aí igual um louco toma então toma porrada mesmo porrada que é então toma e galera tá correndo é isso e vai quitar de novo vai quitar de novo eita não toma porrada eu quero tretar não e também caraca o que é isso que bichos voando aqui doido o unicórnio voltou galera e tá pega e tá atleta doido agora a unizinho aí mano a unizinho aí galera ele tá pega o caraca mano isso aí é o que mesmo tá voando em cima de mim velho olha tanto o mundo tá aparecendo mais aí eita leg agora a treta ficou louca mano e só vem em cima de mim mano caraca velho é sacanagem isso aí mano o touca para o eita leg mãe do céu porque isso uma lua o que é isso manu o que é isso tá louco o outroinstitucional bom ó o outro se sentar o que é o bicho aí o caraca maluco o que ajuda a ele do outro lado do céu e esse bicho não cai não né velho ficar não é possível ficar assim a força da dor é que vai cair um pouco agora ó e aí e aqui vai cair um pouco agora ó o que é isso que vai cair um pouco agora isso aí ó o rei cagando de mim coitadinho o licorne tá ali mano ele está ajudando a gente o caraco maluco e o ai ó a conversar embora agora ainda daí o troço fer pounding aqui parecer aqui está falando chaga lembro que a dele é uma Oxe, o reto desapareceu, doido O reto desapareceu, doido Caraca, mano, vai ser um vídeo por aqui, galera O vídeo já tá muito grande Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Rebeta, dê o like, se inscreve no canal E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri